Depois de realizado o sorteio das 548 casas do Conjunto Habitacional Leda Mêndula, a Diretoria Municipal de Habitação fez a planilha, contendo os nomes dos beneficiários, endereços, quadras e lotes, e enviou para o banco e para a construtora responsável pela obra. As vistorias nas casas acontecem de 14 de dezembro a 9 de fevereiro. Quando você, beneficiário, foi lá sortear o seu endereço, você levou para a sua casa a cédula e no cantinho tem lá a rua, o endereço, o número de sua casa e antes de terminar o papel tem a data da vistoria e a hora. Então você deve comparecer no dia marcado, começa no dia 14 do 12, quem for convocado, você que tem o papelzinho de convocação do dia 14 do 12, começa às 8 horas da manhã, cada um tem o seu horário, vão ser 30, 40 pessoas dias. E lembrando, eu estou recebendo muita ligação, porque às vezes tem pessoas que marcaram viagem nesse dia, pode outra pessoa no lugar? Pode, só que tem que ter uma procuração com firma reconhecida, porque aí a construtora aceita e o banco também aceita. Obrigado. Obrigado.